Galerinha, tamo aí de pescaria, né? Vamos aí que vamos E, cê tá vendo esse vídeo aqui, galera? Já saiu o peixe, saiu tão rápido que não deu nem pra pegar A saída dela, viu? A curimba aqui deve tá dando aí seus Um quilo e meio Beleza, galera? Olha ela aí, ó Ó, ó Tá dando aí seus um quilo e meio essa curimba As que for pequenas nós vamos soltar A gente vai ficar com as mais gigantes, beleza? A lindona aí, ó Vamos de pescaria, hein? É o gigante, hein, galera? Ó Ó É o gigante dos mandios De novo, olha ele aí, ó Ó Cê tá doido, hein? Ua, bati na hora, né? Cê Cê tá doido, hein, ó Cê tá doido, hein Cê tá doido, hein? Outro mandi Outro mandi galera Mandi hoje está demais hein Bateu ela ainda Tchau Amém. Amém. Calma. 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 Vou utilizar. E aí galera. Olha a lapa dessa. Coribe não soltava não, tá? Fizgou. Bem fisgado. Hoje nós vamos pegar muito aí, hein? Aqui. Eita. Tá difícil aqui, galera. Olha. 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 Que linda, hein? Fala a verdade. Olha. Olha. Você tá doido, hein? Bateu de novo, hein? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o tamanho. Meu palmo dá 22. 22 com 22, 44 centímetros. Olha o tamanho desse peixe, galera. Top, hein? Bateu mais ele lá. Soltou. Soltou, galera. Nossa, ela é grande, viu? Meu Deus. Ah, rapaziada. Agora, né? Deu uma paradinha. A gente tá tomando aquele café. Olha o CV, pessoal. Que lugar bonito, hein? Coisa linda. Tomar aquele café agora. Na xícara da minha família aí, ó. Ah, glória. Que é a xícara da minha esposa. Feliz dia das mães, mulher. Onde é que o pai tá, ó. Olha o peixe aí, galera, ó. Bateu, hein, galera. Bateu, hein, galera. Bateu doida, galera. Bateu doida. Essa aqui deu nada. É uma outra. Olha aí, galera. Perdi os dois, hein. Esse é o problema de muitas varas, tem hora. Olha aqui, galera. Um beija-flor. Olha que coisa mais linda. Um filhote beija-flor caiu aqui da árvore. Vou tentar colocar ele lá. Né? Mesmo se minha esposa tivesse que ela endoidar. Mas eu vou subir lá e vou tentar colocar ele lá. Olha o peixe aí, galera. Olha o peixe. Olha o peixe, galera. Olha o peixe. Amém. Alarme falso, viu galera? Olha, rapaziada, mais um curimbinho aí, tá vendo? Olha essa aí que bonitinha, vamos ali para nós soltar ela juntos, né? Olha, que coisa linda, que coisa maravilhosa, olha, solta a netinha, e vem a vovó, ô glória, vai com Deus curimbinho. Galera, acho que bateu a saideira aí, para nós encerrar o vídeo em grande estilo, hein? Vamos ver. Não bateu não. Galera, o que é que eu queria dizer para vocês? Quando vocês forem pescar curimba, vocês tem que tomar conta aqui, ó. Aqui é meu fogo, aqui é uma latinha minha, poça ali, aí as varinhas estão ali, tá vendo? Eu estou com vara até ali na frente, então, essa área aqui, ó, não tem como pescador embaçar. Chega um pescador aqui, gente, bota ali na frente ali, mas junto com você ninguém pesca. Porque você tem que ser territorial, tem que chegar e dominar o território. Aqui eu cheguei e dominei, estou pescando aqui, e o bom pescador, ele não embaça o outro. Então, você fica pescando sozinho no poço, ó, tranquilo. Tá o foguinho ali, ó, água, cafezinho, e vamos trazer o peixe aí que ali mascou. Foi alarme falso, mas nós vamos trazer o peixe aí a saideira, para fechar em grande estilo, hein, galera. Brigadão aí vocês aí, que assiste os vídeos, curte, compartilha, né, e se inscreve aí no canal. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês aí, beleza? E ao peixe, ó. Para encerrar, hein, galera. E aí, ó, né, ó. E aí, ó. Vamos lá. Essa galera entrou com a história mundial da pesca. Olha, foi para a vida galera, para encerrar, Deus abençoe. Vamos lá. Vamos lá.